Vocês me conhecem como deputado estadual aqui, presidente da Comissão de Direitos Humanos na LERJ, mas eu sou professor de História, 20 anos em sala de aula, continuei dando aula depois de eleito, vivi minha vida inteira como professor e sempre acompanhei a pauta da educação aqui na LERJ, tanto pela Comissão de Educação como pelo meu vínculo com os educadores do Rio de Janeiro. E é impressionante o que está acontecendo esse ano com a rede pública de educação. Fui muito procurado pelo CEP, por profissionais, por diretores de escola. É impressionante o grau de irresponsabilidade do governo do Estado em relação às matrículas do ano letivo. O que está acontecendo? O governo resolveu otimizar as vagas. Esse homem é bonitinho, sofisticado, mas é um caos na vida das pessoas. Primeiro que todas as vagas são preenchidas pelo computador, pela internet. O que dificulta a vida de muita gente que não tem acesso ao computador, que não sabe manusear, então não consegue na escola resolver isso. Não bastasse isso, essa falta de sensibilidade, de maior acesso facilitado dessas pessoas, o governo resolveu fazer com que turmas que antes poderiam ter 30 pessoas não mais tivessem. Então, o que acontece? Se você vai matricular seu filho, você inscreve seu filho numa escola e tem, por exemplo, 60 alunos matriculados naquela série. O que o governo do Estado está fazendo? No lugar de dividir em duas turmas de 30 e fazer com que todos esses alunos tivessem essa vaga garantida, e diga-se a passagem, garantir vaga é constitucional? É obrigação do Estado? O direito à educação é sagrado na Constituição? Mas não, o governo não divide em duas turmas de 30. Ele faz uma turma de 45 e deixa os outros restantes esperando para completar uma nova turma. Se não completar esta nova turma, ele pode mudar de escola para uma outra escola. Então, nós tivemos casos bizarros, como, por exemplo, uma jovem que estava matriculada, matriculada ou queria se matricular numa escola na freguesia, ela não conseguiu a vaga por conta desta otimização das vagas e ela foi transferida para uma escola na Maré. O que tem que haver? Alguém que mora em Jacarepaguá, alguém que mora numa escola na freguesia, foi transferido para uma escola na Maré. Na verdade, você está negando o direito à educação. Estou dando um caso, mas você tem centenas, milhares de casos. Um caos estabelecido nas vésperas do início do ano letivo, mostrando falta de planejamento, de responsabilidade e é quase um crime cometido por esse governo do Estado. Por que o governo está fazendo isso? Apenas porque é incompetente? Não. O que eles querem com isso? Eles querem diminuir o número de turmas. Eles querem fazer com que o número de professores hoje, que é insuficiente, seja suficiente. Porque em escolas, aliás, tem um documento assinado por dezenas de diretores de escolas, diretores eleitos para serem diretores, que estão fazendo cartas, denunciando isso. São os próprios diretores das escolas que estão fazendo isso. Antes eles tinham 10 turmas, 15 turmas, agora eles têm 6 turmas, têm 5 turmas. E por que o Estado está fazendo isso? Por que o governo do Estado está fazendo isso? Porque eles não querem fazer concurso público para professor. Eles querem pegar os mesmos professores com menos turmas e redistribuir. Então, um professor que antes trabalhava em uma escola, trabalhava em duas escolas, está trabalhando em muito mais escolas em municípios distintos, ganhando o mesmo mísero salário, gastando muito mais em alimentação, em transporte e no seu desgaste, onde ele poderia estar lendo, organizando uma aula, planejando a sua cabeça e o seu curso, mas não. Então, é uma insensibilidade com o educador e é uma violência com a população, com a juventude e com os pais, que estão sofrendo uma barbaridade nesse sentido. Se você quiser denunciar, se você estiver passando por isso, é muito importante que você procure o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Tem um e-mail aqui que você pode mandar a sua denúncia, é secretaria.seprj.org.br. Vou repetir, secretaria.seprj.org.br. Faça a sua denúncia, procure o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, porque você não pode passar por tamanho sofrimento e não fazer essa denúncia. Para que a gente tome conhecimento, para que a gente possa, aqui na Assembleia Legislativa, ou fazer uma audiência pública sobre isso, é muito importante que você fale, que você denuncie mais uma arbitrariedade do irresponsável governo do PMDB aqui no Rio de Janeiro.